O Superior Tribunal de Justiça firmou acordo com instituições da Argentina para aperfeiçoar a prestação jurisdicional dos dois países. O termo de cooperação foi assinado pela presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, pela presidente do Tribunal de Justiça de Buenos Aires, Inês Wemberg, e pelo presidente do Conselho da Magistratura de Buenos Aires, Alberto Max. A assinatura foi durante o encontro anual do Programa de Assistência contra o Crime Transnacional Organizado. O acordo estabelece que os órgãos vão promover transferências de informação em áreas como gestão, planejamento e tecnologia da informação, com foco no aprimoramento da qualidade da prestação jurisdicional. Ainda, a possibilidade de consulta e de envolvimento de outras instituições, a exemplo das faculdades de direito dos dois países. O prazo do acordo é de dois anos, podendo ser prorrogado, e a colaboração não acarreta gastos para os órgãos envolvidos.